Loja Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, primeiro link na descrição. Uma facecam dessa vez, velho. Faz muito tempo já que eu não trago vídeos nesse estilo, porque realmente a minha câmera era muito pior do que isso que tem agora. A iluminação também era péssima, então tem vezes que eu arriscava sem trazer, só que não ficava muito legal, então eu parei de vez. E agora eu estou tentando trazer esse novo estilo pra eu estar testando aqui com vocês, né, velho. Eu quero opinar de vocês aqui como é que fica esse estilo de facecam, porque como vai lançar o FIFA e o PS19, eu pretendo trazer mais vídeos nesse estilo. Então eu tô estudando aqui, trazendo esse vídeo e sem falar que é um vídeo um pouco mais natural. Porque normalmente os vídeos que eu trago trazendo informações pra vocês, é com um roteiro um pouco mais esquematizado. Então esse vídeo vai ser bem mais natural pra eu conversar com vocês sobre o The Journey no FIFA 19, velho. Sim, saiu... Mano, antes de ontem, se eu não me engano, saiu um trailer insano de 1 minuto e 40 segundos, que eu vou falar um pouquinho sobre ele com vocês também. E hoje, se eu não me engano, foi hoje ou foi ontem, que saiu uma gameplay, um pequeno trecho da gameplay que teremos na demo do FIFA 19, num pedaço do The Journey. Então eu vou mostrar aqui pra vocês essas duas coisas, então fica até o final do vídeo que vai ser muito interessante. E falaremos um pouquinho sobre essas novidades, né, velho, que foram perceptíveis no trailer e na própria gameplay. Falaremos um pouquinho sobre o que eu acho do mal, então eu não sei quanto tempo que o vídeo vai ficar, né, velho. Então já vamos acelerar aqui sem perder tempo. Já deixa o seu like aqui embaixo, o seu like tá sempre me ajudando aqui para a divulgação desses vídeos aqui. E manda pro seu amigo também que curte o The Journey pra ele ficar por dentro de tudo. Também se inscreve no canal pra não perder as próximas e... vamos lá começar. Bom, eu já tinha mostrado assim o meu rosto algumas vezes aqui no canal, né, velho. Só que já tinha até algumas pessoas que tinham esquecido, ou até novos inscritos que chegaram que não sabiam como eu sou. Então, velho, vou começar assim a trazer vídeos nesse estilo, se vocês aprovarem, se vocês gostarem. Bom, vou até colocar o headset aqui pra ficar um pouco melhor a qualidade do áudio. Bom, vamos lá agora. Agora, eu falaremos um pouquinho sobre o The Journey, galera. Vocês estão vendo aí na tela, no fundo da tela, a gameplay que foi liberada lá na Gamescom. Que quem não sabe, a Gamescom já está rolando. E eles estão liberando e jogando, assim, a versão demo, a versão beta do FIFA 19. E, então, ou seja, essa versão demo que vocês estão vendo aí na tela é a versão que nós receberemos com um pequeno trecho do The Journey. Não necessariamente isso daí já é o começo da história, mas sim um pequeno trecho que fica localizado lá pelo meio, pelo começo. Então, nós não sabemos, mas é um pequeno trecho que já mostra, assim, umas coisas muito interessantes. Bom, na verdade, esse trailer só tem 7 minutos, esse... não, trailer, essa gameplay. Só que eu não vou mostrar a lera inteira, porque, como costuma acontecer, mostra os batidores da partida, algumas cenas novas do The Journey que mostram, revolam algumas novidades. E depois só mostra a partida mesmo, então não tem porquê muito ficar destacando pra vocês a partida, que não tem nada de novo, praticamente, pelo menos nessas cenas, nesse gameplay. Então, é legal mesmo pra nós analisarmos o extra campo do jogo. Primeiramente, vamos lá começar a falar as coisas novas que foram mostradas no trailer, que eu não trouxe vídeo pra vocês. Porque, normalmente, esses trailers de The Journey não demonstram algumas novidades na gameplay do jogo, na jogabilidade, nem graficamente. Só mostram alguns trechos da história, mas eu achei legal para falar pra vocês também nesse vídeo. Uma dúvida que eu estava muito nos vídeos passados, que eu já trouxe um vídeo falando sobre o The Journey, que eu demonstrei essa minha dúvida, será se o Cristiano Ronaldo iria permanecer no Real Madrid ou então iria estar na Juventus já na história. Bom, porque como vocês sabem, primeiramente esclarecendo pra maioria que não viu aquele vídeo, normalmente, quando eles gravam, sim, as cenas para o The Journey, eles gravam com muita antecedência. Não pode ser que quando eles gravavam essas cenas, já tinha, sim, uma história premeditada para ele, sim, atuar pelo Real Madrid ao lado de Cristiano Ronaldo, né, velho? E como o Cristiano Ronaldo se transferiu nesse último mês para a Juventus, pode ser, sim, que eles já tenham gravado as cenas do Cristiano Ronaldo no Real Madrid e no The Journey, um pedaço da história, ele esteja presente no Real Madrid. Só que no trailer, eles já deixaram bem claro isso, que isso não acontecerá e o Cristiano Ronaldo estará presente na Juventus, galera. Eu não sei se eles mudaram isso de última hora, então isso já estava planejado do Cristiano Ronaldo não aparecer no resto da história completa. Mas, bom, pelo jeito, então, parece mesmo que o Alex Hunter vai ser, sim, um grande protagonista do Real Madrid nessa história, né, velho? No começo da história, eles já mostram, sim, o Cristiano Ronaldo, cenas do Cristiano Ronaldo jogando pela Juventus. Então, vocês não jogarão o lado do Cristiano Ronaldo no Real Madrid. É claro, eu acho que já vai ser logo no início da história que vocês irão, sim, se transferir para o Real Madrid, porque no trecho da gameplay que eu peguei pra vocês, ele já está presente no Real Madrid, eu acredito, sim, que é a primeira partida dele pelo clube. Então, galera, vamos esperar pra ver como é que isso irá funcionar. E, além disso, também, logo no começo do trecho da gameplay, já mostro, sim, a opção que teremos nesse ano. No ano passado, no FIFA 18, pra ser mais específico, tivemos, sim, isso, mas de uma forma um pouco mais tímida. Só que, nesse ano, teremos, sim, que jogar pelos três personagens, ou seja, pelo Alex Hunter, o Danny Williams e a Kim Hunter, que é a irmã do Alex Hunter. E teremos, sim, que atuar pelos três personagens no ano passado, como foi, nós fizemos pelo Alex Hunter, o Alex Hunter se lesionou. Depois, ficamos um tempo, um trecho da temporada jogando com o Danny Williams e uma partida apenas com a Kim Hunter pela seleção dos Estados Unidos. Só que, dessa vez, atuaremos, sim, pelo Alex Hunter, o Danny Williams, que o Alex Hunter, no caso, está, sim, buscando a Champions League. O Danny Williams está com a carreira lá no altos e baixos, é que vocês me entendem. Está na beira do abismo a carreira dele, pra afundar, né, velho, como já vimos, mais ou menos, como foi no FIFA 18. E a irmã do Alex Hunter irá, sim, competir a Copa Feminina, Copa do Mundo Feminina, que ocorrerá no ano que vem, galera, ou seja, no ano de 2019. E eles, já, sim, anunciaram a licença dessa Copa 100% licenciada. A Copa Feminina estará licenciada no FIFA 19, galera, e é a primeira Copa Feminina licenciada em um jogo de futebol. Então, isso é muito legal, cara. E não será só apenas dentro do The Journey, acredito, mas também teremos a opção de jogar com a Copa Feminina licenciada fora dele também. Isso é bem legal, vocês farão, sim, a Copa do The Journey com a Copa Feminina, com a irmã do Alex Hunter. Tentarão, sim, buscar a Champions League com o Real Madrid pelo Alex Hunter. E, pelo que eu vi também, pelo que eu entendi no trailer, o Danny Williams também está buscando a Champions League pela equipe dele. É, galera, pelo que me parece, pelo que eu vi aqui, o Danny Williams irá atuar pelo Manchester United. Grande equipe também, né, do cenário mundial do futebol. Então, realmente, pelo que ele apresentou na temporada 2018, fica meio estranho, né, ele estar atuando pelo Manchester United. Porque quando eu peguei no FIFA 18 o The Journey e eu atuei pelo Danny Williams, ele estava jogando muito mal, né, cara. Então, ele ser contratado pelo Manchester United na temporada seguinte fica meio suspeito. Mas tudo bem, aparentemente ele não está jogando tão bem assim no Manchester United, ele tem que se mostrar o futebol. E eu acho que é nesse trecho que nós iremos sim comandar o Danny Williams. Só deixando claro que a versão demo, você só tem a opção de comandar o Alex Hunter em uma partida pela Champions League no Manchester United. E como todos nós lembramos, pelo menos quem jogou o The Journey ou acompanhou alguma série, que no final do The Journey do FIFA 18, liga uma empresária, é uma empresária falando que consegue sim levar o Alex Hunter a atuar pelo Real Madrid, galera. Então, mostram cenas sim na gameplay onde mostram ela, essa empresária que levou ele ao Real Madrid com outros empresários, outros dirigentes. Então, isso é bem legal. Já mostram cenas dele no vestiário do Real Madrid logo no trecho da demo. E uma coisa que me deixou muito, muito entusiasmado foi porque mostra uma cena, eu acho que foi logo quando ele chega no Real Madrid, né, cara, porque mostra uma cena dele entrando no vestiário, procurando lá a camisa dele, ele está lá no canto de Alex Hunter 29, e ele pega a camisa, veste, e logo na entrada da partida contra o Manchester United, mostra também os jogadores do Real Madrid, o Modric e o Kroos, é desafiando ele para um bobinho, e é dentro do vestiário, velho. Olha que insano, velho. Vocês estão vendo aí na tela? Eu acredito que será basicamente como foi o FIFA Street no FIFA 18, ou seja, será apenas um modo para aquele pequeno trecho do The Journey, e não teremos essa opção ativa para nós jogarmos por diversão dentro do FIFA 19. Muitas pessoas citaram que aquela pequena cena do FIFA 18, do FIFA Street, o futebol de rua, que vocês jogam logo na entrada do modo, estaria assim, esse modo presente para todos nós estarmos jogando é por diversão, só que isso não aconteceu, só foi naquele pequeno trecho do The Journey, uma pequena partida no futebol de rua, para muitas pessoas aquilo se tratava de um teste para jogar sim em um futuro FIFA, ou seja, em um futuro FIFA Street talvez, mas isso ainda não sabemos se isso aconteceu ou não. Pelo que sabemos até o momento, foi um pequeno trecho só para interagir sim com o cenário aqui do Brasil, o Favelas, então eles incluíram aquele futebol de rua ali para já entrarem no modo já com o hype lá em cima. E nesse The Journey também, logo na cena da demo do jogo, vocês têm um pequeno momento em que vocês brincam de bobinho com os jogadores do Real Madrid dentro do vestiário. Isso é muito insano, velho, porque normalmente antes das partidas importantes os jogadores aquecem sim, te batem uma bolinha dentro do vestiário da equipe, eu acho que não necessariamente do vestiário, mas em uma área reservada para fazer isso. Então temos uma cena bem legal quanto a isso. Quando eu vi essa imagem, eu pensei que teríamos essa opção para vocês fazerem naqueles jogos de habilidade que tem normalmente, antes de vocês entrarem dentro da partida, mas pelo que me parece só será mesmo nesse pequeno trecho, e depois não teremos mais essa opção ativa, né velho? Mas eu espero sim que teremos sim essa opção para jogarmos, não só nesse pequeno trecho do The Journey, mas livremente para nos divertirmos com os nossos amigos também. Bom pessoal, acredito que de novidade mesmo assim, em novidade expressiva, não tivemos quase nada a mais, né velho? Acho que o resto mesmo do trailer e da gameplay foi trechos do The Journey mesmo, que normalmente são trechos da história, então não tem muito o que destacar para vocês. Novidade mesmo assim, não percebemos muitas mais, né velho? Se vocês estão vendo aí de fundo, então se vocês perceberam alguma que eu não percebi, deixe aqui nos comentários para estar ajudando assim, os outros fãs de FIFA também que querem ficar por dentro do assunto. Olha, eu vou até tirar o reset que eu já não vou mais ver, né? Eu estava dando uma olhada no trailer e na gameplay para eu já ir citando para vocês, porque aqui, velho, nesse estilo de vídeo que eu estou gravando para vocês, é tudo naturalmente, não tem roteiro. Ou seja, eu simplesmente pego e vou falando as minhas opiniões e as novidades. Eu acho que é bem mais legal para eu já me acostumar com esse estilo, para eu já trazer as gameplays de forma natural para vocês. Eu acho que ficou bem legal esse vídeo, então conto com o like de todos vocês. Só reforçando algumas novidades que para algumas pessoas ainda não sabiam, né velho? Só reforçando que pode ter gente que não tenha visto os meus outros vídeos, não tenha visto que essa será a última temporada do The Journey no FIFA 19. É a última temporada pelo menos com o Alex Hunter, eu não sei o que eles estão planejando para fazer depois. Muitas pessoas estão citando que eles estão planejando fazer um The Journey com seu próprio personagem ou até incluir o The Journey dentro do modo jogador. Eu acharia isso muito insano, né velho? Mas eu não sei se isso acontecerá ainda, então eu não vou confirmar nada para vocês. A única notícia confirmada é que essa será a última temporada com o Alex Hunter pelo menos. Pelo menos desse The Journey, a jornada será a última temporada jogando pelo Real Madrid. E uma coisa também que eu achei interessante que eu vi no trailer que eu acabei de lembrar é porque mostra uma cena de vocês com o Neymar e normalmente uma festa aparece, para mim pelo menos. Neymar, né? Festa. Mano, tudo a ver. Provavelmente o Neymar deu uma festa, convidou o Alex Hunter, como vimos, o Tien Rien Rien na temporada de 2018 e mostra o Neymar com todas as suas tatuagens. É uma coisa que eu destaquei no primeiro trailer, que o Neymar estava com a camisa manga longa, então realmente mostra todas as tatuagens do Neymar e isso eu achei muito legal, velho. É muito bacana, então mostra que vocês provavelmente serão, sim, parceiro do Neymar, velho. Isso é muito legal. E é claro, né, para já esclarecer alguma dúvida para vocês, o FIFA 18 sairá, FIFA 19, no caso, sairá esse ano para a antiga geração, só que esclarecendo dúvidas de muitas pessoas, porque tem muitos seguidores do meu canal que jogam pela antiga geração, por eu ter trazido muitas gameplays tempos atrás da antiga geração, muitas pessoas ainda me perguntam se o jogo sairá para essas plataformas. Só deixando bem claro, galera, no caso do The Journey, só sairá para as plataformas de Playstation 4, Xbox One e para o computador, ou seja, vocês que possuem o Nintendo Switch, Playstation 3, ou Xbox One 60, obviamente vocês não terão o The Journey por esse ano, e eu acho que nem pelos próximos, né, cara? Então, já esclarecendo algumas dúvidas da maioria, se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre esse modo, eu acredito que eu tenha falado sim todas as novidades nesse vídeo. Nós batemos um papo bem bacana, então isso é bem legal. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse modo, se vocês têm alguma dúvida que, assim como possível, eu estarei respondendo todos vocês. Eu vou ficando por aqui, galera. Já deixa o seu like, é claro, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse novo formato. Também não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas informações. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E... Falou! Falou!